E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, AV-8B NAD ATTACK, AV-8B NAD ATTACK, também conhecido como C-Rever, dando continuidade aos vídeos do mês de fevereiro de 2022. Enquanto a gente espera o Apache chegar, a gente vai refazer alguns vídeos aqui do DCS, AV-8B NAD ATTACK, C-Rever. Eu estou postando uns vídeos durante esse mês aí, se você for acessar o meu canal, que está no link aí, você vai ver mais vídeos desse aqui, que é o C-Rever e de outras aeronaves que eu tenho. O AGM-65L, que eu vou lançar no C-Rever hoje, é um míssel Maverick, modelo lançado por laser. Então eu vou usar o POD para localizar o alvo, lançar o laser e o Maverick vai seguir esse traçado. Naquela esqueminha, pessoal, não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de assinar o canal. Isso aqui não é um tutorial, só estou lançando um mísselzinho aqui para a gente não perder o hábito. Enquanto isso, o Apache está chegando. Deixa eu carregar a missão aqui. Bora lá, let's fly! Beleza, beleza. Só trocar para o Waypoint 2, que é onde está o nosso alvo, que é esse cara aqui. Está em uma esquininha aqui, esperando levar um tiro, só pode ser, né? Pera aí, olha o ventinho no mato aí, olha. Aos efeitos do DCS. Isso aqui vai ser bom quando você estiver voando de helicóptero, né? Como a gente está lá em cima na Trastolféria, isso aqui não faz diferença nenhuma. Mas se você estiver voando baixo, vai ser interessante. Vamos ver o que vai dar. Vamos esperar o Apache chegar aí. Só configurar o armamento rapidinho aqui, pessoal. Deixa eu dar uma pausa aqui. Porque o Maverick precisa de um tempo para carregar, né? Todo mundo sabe. Pera aí. Beleza. E-point 2. Já vou colocar o sensor lá no terreno. Vamos clicar a Storm. Aqui, olha. Maverick. Como a aeronave começou no ar, o código do laser já está ativo. Aqui, olha. Standby. Vamos esperar ele carregar em RDI. Só apontar ali para o rumo. É, só desligar o negócio aqui. Opa. O Maverick só tem... Só tem alcance de lançamento a partir de 6 milhas, mais ou menos, pessoal. Vamos dar uma pausinha aqui. Só esperar carregar aqui em RDI. Ele está em stand-by agora. Coisinha rápida. Aguarde um instantinho aí. Deixa eu ver se eu dou uma acelerada no vídeo aqui. Beleza, beleza. RDI, RDE. Saindo da pausa. Configurou rapidinho aqui. Beleza. Vamos dar um zoom. E vai ser moleza. E já travou, filho. Morreu, morreu. Estamos com 11. Só esperar ele chegar com mais ou menos um pouco mais perto. 10. Beleza. Fire. Que é o laser, né? Queijo, hein? Queijo. Já travou lá. Ha, ha. Ih, morreu. Morreu. Já está travadinho. Vamos esperar chegar no 6. Isso aqui foi o tiro mais fácil da minha vida. Só tirar a potência aqui. Olha lá o quadradinho lá no meio do HUD. Está travado. Olha lá. Enrange. Enrange. Aqui, olha. Enrange. Vamos chegar com 6. 6 redondo. Para não perder o tiro. Lá vai. Maverick. É impressão minha ou tem uma gaguejada ali? Beleza. Todo mundo sabe que o Maverick demora a chegar, né? Vamos subir um pouquinho aqui. Observe que o laser lá no HUD está piscando, né? Fica de oi, filho. Esse caboclo tem hora que gosta de passar vergonha na gente. Deixa eu dar uma trimada aqui. Estou carregando dois Maverick. Já, já ele chega lá. Demora, mas chega. Alô? Ah, beleza. Alvo destruído. É só ter um alvo, pessoal. Acabou a festa. Acabou a festa. Era só isso. Lembra que eu falei. Era só um tirinho. Qualquer coisa, pergunte aí, pessoal. Até eu tenho dificuldade, filho. De vez em quando, toda vez que eles atualizam isso aqui, fica difícil de usar o Maverick. Os caras mexem tanto na aeronave que é complicado. É complicado, filho. Os caras mexem demais, filho. Fica aí. Dá uma força no canal, hein, pessoal? Dá um joinha no vídeo aí, senão o... O AI aqui do YouTube não distribui o nosso vídeo. Aí você não fica sabendo, né? Como falei, o Apache no mês de fevereiro está chegando aí. O pessoal disse que é fevereiro. Eu estou jogando para o final de fevereiro ou final de março. Sabe como é que é o pessoal do DCS? Não esquece de dar o joinha não e de compartilhar o vídeo não, pessoal. Valeu! Fui!